Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí um pouco do episódio 9 de Kimetsu no Yaiba aí a segunda temporada É isso mesmo, esse episódio galera eu já vi e está muito interessante Eu sempre falei pra vocês aí que eu assisto aí em japonês pra depois trazer aqui para vocês Eu assisto aí sem legendas aí, no caso eu não tô entendendo bulufas nenhuma Mas aí eu trago pra vocês basicamente o que acontece E também eu vou falar pra vocês os horários aí que vocês podem estar assistindo e os aplicativos e também galera os sites Beleza? Então bora começar Galera esse episódio de Kimetsu no Yaiba ele vai voltar aí 100% 100% aí da luta de Tengizui e Tanjiro versus aí Gyutaro E também aí Zenitsu e Nosuki versus Adaki Veremos aí a apresentação de todos eles Como será a luta aí da Lua Superior 6 dividido E aí digamos aí uma dupla melhor aí galera vai ser Tanjiro e o Hashira do som, o Zui e Teng É o que acontece pelo que eu vi aí nesse episódio aí Temos aí essa participação tanto de Tanjiro e o Zui e Teng lutando de forma formidável aí contra aqui o Taro O que é algo que chama atenção, que me chamou atenção aí foi que Tanjiro ele conseguiu utilizar as duas respirações ao mesmo tempo No caso a respiração da água e também o Hinokami Kagura que é a respiração do sol Digamos que ele tá tentando aí usar a respiração da água como defesa porque é a base da respiração da água ela ter a sua defesa E também a respiração do sol que é o Hinokami Kagura que é uma respiração mais voltada ao ataque E com isso eles conseguem aí se sobressair com o Giltaro, na verdade eles conseguem aí digamos entre aspas se igualar a força E o Zui e Teng aí tendo bastante força de vontade também nessa luta Ele sozinho já daria conta entre aspas de Giltaro, mas Giltaro é muito 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 forte Então obviamente ele precisa da ajuda de Tanjiro Mas aí também tendo revendo o caso aí da Daki, no caso aí Inosuke e Zenitsu eles não estão conseguindo galera Da conta da Daki, eles não estão conseguindo, no caso eles não conseguem se aproximar Por conta do seu Obi, no caso que aí é o seu lenço Então aí no caso Inosuke e Zenitsu pedem ajuda de Tanjiro para que eles consigam aí cortar a cabeça de Daki Que é algo que eles conseguem, os três juntos conseguem por conta aí da respiração do Hinokami Kagura E a respiração da água de Tanjiro, que ele consegue usar as duas ao mesmo tempo E nessa luta ele consegue galera fazer isso também de forma formidável E com isso eles conseguem aí cortar a cabeça de Daki Mas lembrando a todos, para derrotar a lua superior de nível 6 Eles tem que cortar a cabeça tanto de Daki também aí como de Giltaro Mas só que como eu disse galera, aí no caso Tanjiro deixou aí Teng e o Zui sozinho com Giltaro E provavelmente vai ter um certo momento que ele não vai aguentar aí sozinho Podendo aí no caso desmaiar e Giltaro aí indo para cima aí dos três caçadores de demônio E nisso acontece algo aí surpreendente com Inosuke e também com a Nezuko Que eu não vou falar aqui para não dar um spoiler para vocês que é basicamente no final do episódio Mas fiquem frisados aí galera que vai acontecer algo aí bem importante aí com Inosuke e também com a Nezuko Fiquem aí com isso na cabeça aí do episódio 9 Aí Bucky, onde vai assistir, onde eu vou assistir aí o episódio 9? Então vamos lá galera, se vocês querem assistir aí ao meio dia em ponto aí Tem tanto na Crunchyroll e também aí na Funimate Ao meio dia em ponto eles estão disponibilizando aí para a gente Legendado o episódio 9 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada Mas no caso, vocês que não tem esses aplicativos que são pagos aí O Better Anime e também aí o Homura Animes vão estar disponibilizando aí galera Esse episódio a uma da tarde, às 13 horas E também tem o site Sub Animes Lembrando, o site Sub Animes e Better Anime vai estar disponibilizando aí por volta de uma hora E os aplicativos Rumor Anime e também aí no caso o aplicativo Better Anime também vai ser aí a uma da tarde Beleza galera, eu vou mandar um salve aí para as pessoas que comentou aí no meu vídeo anterior Um salve para o Hashira BR, para o Kyojuru Ringo Co, para o meu amigo Red Oficial Para o Mike Soares, para o Thiago Dub, para a Levitória, para o Arthur X-Force, para a Luana Kill, para o Tissu Ginoto Lofi, para o Jed Matos E aí o último para o Nerd Games Um salve e um abraço aí galera, para todos vocês Então galera, o vídeo de hoje foi basicamente isso Eu agradeço a todos vocês aí que ficaram até o final E como vocês já sabem, um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau